Fala galerinha, vocês já que estamos aqui no Mundiação Começam, porque hoje eu estou aqui no meu quarto, porque é Páscoa, e eu vou ir caçar os meus ovos de Páscoa, então, bora lá! Gente, e hoje a minha caçada vai ser virtual. Tiago, bem-vindo à Caça aos Ovos Virtual. Você deve seguir todas as pistas. Boa sorte! 1. A brincadeira vai começar, mas antes de tudo, os dentes devemos escovar. 2. A alegria vai durar o dia inteiro? Já olhou no seu travesseiro? 2. Nossa, quantas letrinhas! Esse coelho aqui adora uma boa estalinha. 2. A brincadeira vai começar, mas antes de tudo, os dentes devemos ser. 3. A brincadeira vai começar, mas antes de tudo, os dentes devemos ser. Essa caminha é muito macia Será que posso dar uma pontuadinha? Esse PC é muito maneiro Eu gravaria aqui o dia inteiro Peraí, tá? Pode dizer que tá com uma figurinha diferente? Caraca! Esse banheiro parece ser só diversão Será que consigo encher essa banheira com muito sabão? Tchau! 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 Me diz uma coisa Você tem um sofá? Porque acho que é nele A próxima pista está Tchau! 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 Que PS legal! Vamos jogar uma platinha? Que tal? Estou usando o gelo fabricado e faz um frio danado. Se eu não fosse um coelho que se escondesse bem e ninguém nota, eu tocaria a campainha e esperaria alguém abrir a... Música No fim da caçada, você chegou e todos os desafios superou. Agora é hora de aproveitar. Abra todos os ovinhos e dê muitos pulinhos. Música Música